Hoje é 15 de outubro, né? Uma data muito importante. Hoje é o dia do professor, né? É o dia daquele profissional que nos receberam nas escolas quando criança, que tem a missão de ajudar na educação das crianças, enfim. E pra gente falar um pouquinho sobre essa data tão importante, sobre essa categoria, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Maria Diogo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa data, sobre esse dia, sobre esse profissional. Professora, bom dia. E eu já cumprimento a senhora, né, por esse dia e os demais profissionais. Parabéns pelo dia de vocês. Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a toda a equipe do RCN Notícias. Um bom dia especial hoje aos nossos professores e professoras da Rede Estadual e Municipal de Ensino de Três Lagos e Selvíria. Hoje é um dia importante pra nós, porque é o dia que a gente comemora o nosso dia, o dia do professor. O dia daquele que transfere conhecimento, o dia daquele que ensina os alunos a ter um pouco mais de conhecimento. Então eu acho que hoje é um dia, assim, de suma importância pra nós. E acho que até se a gente se atualizar no cenário que a gente tá vivendo no ano de 2020, com tudo que nós vivemos esse ano, né, Ana Cristina? Com essa perspectiva de aulas remotas que tá instaurada nas redes do país, né? Desde março até agora, final do ano, porque ontem também saiu a prorrogação aqui da Rede Municipal. A Rede Municipal vai acompanhar a Rede Estadual. Então, esse ano realmente não retorna às aulas presenciais. Eu penso que hoje é um dia da gente comemorar primeiro a vida. Eu acho que nesse ano, onde a gente passou por uma pandemia, algo que nós não esperávamos, eu acho que, sobretudo, sejamos professores ou não, sejamos trabalhadores da educação, nós precisamos comemorar a vida. O fato de estarmos vivos, o fato de estarmos aqui com saúde, podendo estar falando um pouco sobre educação e podendo estar falando sobre esse dia tão importante pra toda a sociedade civil brasileira do mundo, né? Porque sem educação... É verdade. Todos os profissionais tiveram que passar pelo professor, né? Pra poder chegar onde está, seja jornalista, seja advogado, todo mundo teve que passar por um professor, né? Exatamente. Todas as profissões passam pela educação por um professor. Exato. E na avaliação da senhora, na opinião da senhora, o professor hoje, ele é valorizado? Eu acho que a nossa luta é grande. Sempre foi grande. E eu acho que a nossa luta, ela é permanente. Por que a nossa luta é permanente na questão da valorização profissional? Porque a gente vive diferentes contextos históricos, políticos, né? Nós já vivemos contextos históricos, onde nós tivemos mais valorização. Hoje nós vivemos, sob a ótica do cenário nacional, um contexto histórico, onde a gente assiste e luta incessantemente contra a retirada de direitos, né? Nós já passamos, desde 2016, pela emenda constitucional 95, que congelou todos os investimentos da saúde e da educação. Nós passamos pela reforma da Previdência. Nós passamos pela reforma trabalhista. Estou falando tudo isso enquanto trabalhador. E hoje nós estamos vivendo, por exemplo, um cenário onde as nossas políticas educacionais nacionais, quando eu falo das políticas educacionais nacionais, eu estou falando de tudo que a gente discutiu e debateu com a sociedade civil, do que está posto no plano nacional de educação e que a gente vem assistindo o não cumprimento das metas a nível nacional, às vezes a nível estadual e municipal. Então, assim, a nossa luta é grande. A gente cobra. Acho que o nosso papel enquanto sindicato é de estar ali cobrando, é de estar fazendo debate, é de estar consensuando, né? Mas as políticas nacionais, elas vieram numa linha de desmonte já desde 2015 e 2016 e, em especial, esse ano, nós temos aí a Lei Complementar 173, que, olha só, ela visa o congelamento das carreiras dos professores, aliás, não só dos professores, dos profissionais da educação, que começa no dia 27 de maio desse ano e termina em 31 de dezembro de 2021. é uma lei que veio com essa concepção de congelamento e a concepção de congelar não só carreiras, mas congelar reajustes, congelar concurso público, enfim, é uma série de coisas que, na nossa opinião, anda na contramão do que deveria estar sendo. Porque nós já estamos entrando, nós já estamos vivendo um período de recessão onde tudo está muito caro, onde tudo aumentou, aumentou água, aumentou luz, aumentou internet, aumentou supermercado, aumentou tudo. E, em contrapartida, o governo federal vem com uma lei de congelamento. Então, assim, nós não concordamos com isso, nós vamos lutar contra isso no Supremo Tribunal Federal por meio de uma DIN. Ao mesmo tempo, também, vem uma nova perspectiva do governo federal trazendo a reforma administrativa, que é uma reforma que vai mexer desde a esfera estadual, aliás, a esfera federal, estadual e municipal, vai mexer nas estruturas dos planos de cargos e carreira. Então, assim, eu acho que, sobre a ótica política e o cenário que a gente vive hoje, essa conjuntura política e econômica, esse ano a gente não tem tanta coisa a comemorar. Mas, como eu falei no início, eu acho que a gente tem que comemorar a vida. A vida, a nossa vida, a nossa vida, a vida dos profissionais da educação, a vida do professor, a vida do administrativo, a vida dos nossos alunos, e continuar lutando. Porque, é o que eu sempre digo, governos são transitórios, mas nós, os profissionais da educação, nós somos permanentes, pelo menos até o momento em que a gente se aposente. E a gente sempre fala, né, que a categoria dos professores é uma categoria unida, é uma categoria forte, é uma categoria que vai para a luta, que sabe reivindicar, que sabe o que quer, né, professora? É, exatamente. Tanto é assim que, por exemplo, nós estamos vivendo um período de eleição municipal. E o Sinted já está trabalhando na Carta Compromisso da Educação para estar chamando lá no Sinted todos os candidatos. Nessa Carta Compromisso da Educação, primeiro nós vamos fazer uma Assembleia para fazer a deliberação dessa Carta, porque tem que ter o aval da categoria. E nessa Carta nós estamos pautando tudo o que a educação treslagoense quer para o próximo mandato, né? E, nesse sentido, a gente trabalha sempre sob a ótica de estar ouvindo o que os trabalhadores em educação querem, né? Porque não é o que o Sinted quer, o que a presidente do Sinted quer. É o que os trabalhadores desejam, o que os trabalhadores anseiam. A gente sabe que, nesse cenário, nem sempre a gente conquista 100% a totalidade das nossas pautas. Mas a nossa obrigação, enquanto entidade sindical, está colocando essas pautas e está fazendo essa luta. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que estar, assim, forte, unido, coesa, enquanto categoria, para estar fazendo a luta mesmo nesses cenários adversos. Porque isso tudo vai passar. Exato. A senhora falou até dessa carta compromisso, você já tem uma ideia do que precisa ser melhorada ainda na educação em Três Lagoas, das principais reivindicações da categoria? É, aqui na rede municipal nós temos um projeto de política salarial para o professor que vai até 2022. E nessa própria lei, que é uma lei que foi reformulada em 2017, já existe um artigo dizendo que, ao fim de 2022, o Sinted vai sentar junto com a administração e vai refazer a lei. Porque quando chegar 2022, nós não vamos atingir a totalidade, a integralização do piso para 20. Então, nós vamos precisar de mais alguns anos. Então, acho que, nesse sentido, está tranquilo, a gente vai sentar com a administração, mas nós colocamos na carta compromisso, novamente, a manutenção do projeto de política salarial, a gestão democrática, que é a volta da eleição direta para diretores. Essa é uma pauta eterna nossa, porque nós entendemos que a eleição direta é um mecanismo democrático, nas comunidades escolares, de todo mundo estar participando do processo. Vejo também que a gente tem uma pauta importante, que é a pauta também do pagamento de 50% da patronal para aqueles professores, para os profissionais da educação que se aposentam no plano de saúde. Porque hoje, por exemplo, quem se aposenta pela rede municipal, o que acontece? A pessoa tem que pagar, já paga 50% do plano de saúde, a pessoa vai ter que pagar os outros 50%, que hoje é a patronal que paga. Então, na verdade, nós temos uma pauta, essa pauta já é uma pauta de 2017. Nós vamos também colocar novamente na mesa, com os candidatos, e verificar se eles vão assinar compromisso, a carta compromisso, e vão assumir essas pautas. E eu acho que um ponto importante que a gente tem que falar aqui é a questão dos administrativos da rede municipal, né? Os administrativos, eles anseiam ainda com o retorno da jornada de 6 horas, né? Essa é uma pauta permanente do Sinted, essa é uma pauta permanente dos administrativos, assim como a luta pelo Vale Alimentação, que hoje é dado só para os servidores da administração, e não é dado para a educação. Essa é uma pauta nossa também. E a reformulação das tabelas, dos planos de cargo, tanto do professor quanto do administrativo, para que se cumpra algumas metas que estão postas no plano municipal de educação. Licença-estudo também, que ainda falta também refazer um novo decreto, ampliando o número de perspectiva de mais professores e mais profissionais de educação saírem para estar fazendo formação. Hoje, os profissionais de Três Lagoas, eles têm condições de trabalho, vocês entendem que precisa ser melhorado, as escolas, salas de aula, enfim. E hoje tem muitos profissionais afastados por motivos de doença ou não, professora? Olha, eu até pedi um via ofício para a Secretaria de Administração para saber os últimos três anos quanto de afastamento nós tivemos por motivo de licenças médicas e readaptações. Nós não obtivemos resposta ainda. E pedi também do Três Lagoas Previdência, que são os efetivos, né, que pedem auxílio-doença lá e as readaptações. Nós não temos esse número, porque esse é um dado importante para nós. Nós precisamos saber quantas pessoas estão pedindo, quantas pessoas estão pedindo licença médica, o porquê que elas estão, tira, quais são os motivos, quais são os SIDS, quais são as doenças que estão levando essas pessoas a ficarem tanto tempo de licença médica, até para que a gente possa estar montando um projeto de prevenção da saúde aqui em Três Lagoas. Nós já entregamos em outros mandatos um projeto assim, mas a gente pensa também, novamente, em estar reativando essa pauta que é fazer um trabalho de prevenção para ver se a gente reduz um pouco esse número de servidores readaptados ou de licença médica. Mas a gente não tem esse número ainda, viu, Ana Cristina? Fizemos um ofício, protocolamos um ofício, mas não temos esse número. Eu acho que isso é importantíssimo para nós, porque sem dados para a gente traçar um paralelo aí, não tem como a gente estar falando sobre isso. E as condições de trabalho? As condições de trabalho aqui na rede municipal, eu vejo que melhorou bastante, né? A gente percebe, assim, pela reforma das escolas, reformas dos centros de educação infantil, muitas escolas e centros hoje já têm ar-condicionado. Algumas já compraram ar-condicionado, mas não colocaram ainda por conta de questão de padrão, energia e tal. Mas eu vejo que nesse sentido avançou bastante. Avançou bastante. O que eu vejo ainda aqui, que ainda é um pouco de gargalo aqui, é a questão da oferta de vagas na educação infantil, né? Que existe uma demanda muito grande. Três Lagoas cresceu muito, né? E eu sei que me parece que tem duas creches que talvez sejam inauguradas o ano que vem. Vamos ver se com essas duas creches consegue já amenizar um pouco essa demanda aí de vagas na educação infantil. Mas eu penso que aqui em Três Lagoas a gente tem trabalhado num sentido, assim, de crescimento, de avanço, né? Não num sentido de retrocesso como a rede estadual. A rede estadual, nós estamos passando ainda por uma reforma administrativa no grupo magistério, onde nós vamos sair da concepção de sistema remuneratório. hoje a gente recebe na concepção de sistema remuneratório e vamos para a concepção de subsídio, né? Se você falar, você defende isso, Maria Diogo? Não, não defendo. Mas foi feito um debate grande e no primeiro projeto que nos foi apresentado pelo governo estadual, nós teríamos percas, assim, até com possibilidade de redutibilidade salarial. Então, hoje, o que está posto com a reforma administrativa, a gente mantém a nossa carreira, a gente mantém as nossas mudanças de letra, mantém os nossos adicionais, mantém o projeto de política para a integralização do piso para 20 horas, mas temos algumas percas nas mudanças de letra, nos coeficientes das mudanças de letra. Então, eu acho que, assim, a gente sabe que toda reforma, na verdade, reforma para nós, Ana Cristina, é sempre para avançar. Quando a gente faz uma reforma em casa, ou reforma um carro, é para melhorar. Mas as reformas que estão postas aí pelos governos, elas são sempre no sentido de retirada de direitos, né? Mas nós estamos na luta, vamos continuar na luta, independente disso aí, porque é o que eu falei, são contextos históricos diferentes. E eu acho que depende de cada um de nós, profissional da educação, de estar fazendo, de reverter esse cenário através do voto. Professora, hoje, na opinião da senhora, tem muitas pessoas ainda que querem ser professor? Porque antigamente era muito comum, né? Ah, vou ser professor. O que você vai ser? Vou ser professora. Ou não, não tem tanta procura mais como antigamente. É uma profissão que realmente compensa ainda? Olha, a luta é grande. Eu acho que as pessoas que se propõem a ser professor primeiro, elas têm que amar a educação. Elas têm que amar o que elas vão fazer. Eu acho que isso tem que ser o pressuposto fundamental para qualquer profissão. Quando você se propõe a fazer algo, você tem que amar o que você faz. Você está aqui hoje como jornalista, eu te acompanho cotidianamente, e vejo o seu crescimento cotidiano. Eu acredito que você trabalha com amor no que você faz e aberta também a aprender. Eu acho fundamental isso, porque eu acho que em nenhuma profissão ninguém sabe tudo, o tempo todo. Cada dia é um novo dia, cada dia é um novo tempo de aprender. Eu vejo que, na verdade, se você pegar as pesquisas, na verdade, as pesquisas, elas indicam que as pessoas não querem mais ser professor. Porque se você pegar, por exemplo, cenários diferentes que a gente tem pelo país afora, Mato Grosso do Sul hoje é o segundo maior piso do Brasil. Mas se você pegar, por exemplo, a região norte-nordeste, os pisos que eles pagam lá, tem estado, tem município, porque eles não pagam nem o piso nacional. Então, assim, o cenário é absurdo e diferente. E deveria ser o contrário. E deveria ser o contrário. Aqui em Três Lagoas, eu vejo que tem uma procura muito grande. Por que que Três Lagoas tem uma procura muito grande? E por que que aqui a pedagogia ainda continua formando, muitos profissionais? Porque Três Lagoas tem um plano de cargos e carreira bom. Nós hoje figuramos no cenário estadual como o quinto melhor salário do estado de Mato Grosso do Sul dentre os 78 municípios. Se somos o quinto, é porque estamos trabalhando no sentido de estar sempre avançando. Para você ter uma noção, só tem três ou quatro municípios que tem projeto de piso para 20 horas. Que é a rede estadual, que é Campo Grande, Fátima do Sul e Três Lagoas. Os demais ninguém pagam piso para 40 horas, mas ninguém tem um projeto de política salarial para um piso para 20 horas. Então isso foi aprovado em 2014, quando na época que eu ainda estava presidente do Sintede. Eu acho que isso é um motivo de grande orgulho para a gente, né? Porque é para dizer para todo mundo que na verdade Três Lagoas está à frente dos 5.570 municípios que a gente tem aí no Brasil, você entendeu? A maioria desses municípios não pagam nem o piso nacional para 40. E nós estamos avançando no sentido de estar trabalhando para chegar num piso para 20. Maravilha, né? Isso é bom. Isso acaba refletindo na sala de aula também. Profissionais bem remunerados, valorizados, ensinam de uma maneira... Eu acho que isso... Esse é um reflexo tão grande que você percebe, por exemplo, que no processo seletivo o tanto de profissionais aqui do estado de São Paulo e de fora que estão vindo para cá... É verdade. Você vai ver a hora que a gente conseguir... Uma das nossas pautas também na Carta Compromisso é o concurso público. A hora que a gente conseguir formatar um concurso público para Três Lagoas, você vai verificar o número de pessoas que vão estar fazendo inscrição para um concurso público em Três Lagoas. Vão ser muitas pessoas porque é um salário mais atrativo, né? Como eu falei, o quinto melhor salário do estado de Mato Grosso do Sul. Que bom que continue assim, né? Professora, a gente quer agradecer pela tua presença. Mais uma vez, parabenizá-la pelo dia do professor. A gente sabe que o sindicato luta pela categoria, é um sindicato forte, né? É um sindicato que realmente vai atrás dos seus direitos. Então, no nome da senhora, no nome do Sinted, a gente parabeniza toda essa classe tão importante que é a classe do professor. Obrigada, viu? Eu quero aqui, nas minhas considerações finais, parabenizar o nosso professor, a nossa professora da Rede Municipal de Ensino de Três Lagos e Selvíria e dizer que por mais que nós estamos atravessando um momento difícil, quer seja pelo cenário de pandemia que ainda se perdura, ou quer ser pelo cenário político-econômico que o país atravessa, que a educação será sempre a revolução. É pela educação que a gente vai conseguir fazer a revolução nesse país. Obrigada. Obrigada.